No Nordeste, em Maceió, onde tem possibilidade de chover mais. Nas outras partes do leste nordestino, pancadas de chuva com menos volume. E na região norte, a fio de um mapa está verde, a chuva vem isolada. O sol predomina nas áreas em amarelo. E a geração de energia solar bateu recorde no país hoje. Passou de 4.300 megawatts às 10h45 da manhã. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, representou 6% da demanda nacional. Seria o suficiente para abastecer todo o estado de Santa Catarina. Bye, bye.